Renata e João Luiz já se conheciam há quase dois meses, mas somente através da troca de cartas. E hoje, depois desse tempo, o encontro finalmente aconteceu. A gente começou a escrever cartas uma por outra, né? Aí a gente foi falando o que aconteceu na vida da gente, foi explicando, foi conversando pelas cartas. E ele foi explicando o que aconteceu na vida dele, assim. Aí foi assim. João, e conta uma coisa pra mim, como é que foi escolher a Renata? Como é que foi? Você não escolhia a pessoa que queria conversar? Ah, não. Foi até assim, né? Eu nem pensava em que eu ia conhecer ela, né? Pensei que ia conhecer uma pessoa da minha idade, assim. Já que ela é, acho, um ano mais velha que eu, eu aprestei muito mais. A iniciativa de troca de cartas foi realizada também com outras dezenas de alunos nas escolas das cidades de Picrivaí e de Farol. O objetivo das professoras é simplesmente melhorar a redação dos alunos. Mas, claro, que a amizade vem como consequência. Por trás disso, a gente corrige, orienta. Lê as cartinhas, não tem nada lacrado e nada que eles escrevam que a gente não saiba. Então, a troca de cartas é puro conhecimento de outros amigos, fazer novas amizades. Mas o nosso interesse, como professora de língua portuguesa, é a redação, é escrever. Os alunos resolveram se encontrar para um almoço em Campo Mourão. E o lugar escolhido foi o Sesc. Agora, as conversas que antes só aconteciam através das cartas, podem ser feitas pessoalmente. O Marcos me perguntava se a gente queria fazer amizade mesmo. Um pouco ele perguntou se eu queria namorar. Eu falei que não, que eu era muito nova. Era mais sobre amizade. Ana Carolina também trocou cartas com outros alunos. Mas, infelizmente, eles não puderam vir ao encontro. Porém, o aprendizado e até mesmo a amizade com os novos colegas continua. A gente fica naquela expectativa de receber a carta, de como vai ser. E você manda a carta, a professora corrige. Mas sempre tem alguns erros. Aí, ele manda a carta corrigindo nossos erros. E eu corrijo os erros também que ele tem. A pessoa que eu peguei tinha bastante erro. E é legal, porque daí ele se descreve, você também se descreve. Aí você fica naquela expectativa, como vai ser, como que ele é. Se ele vai gostar de você, de que a gente se encontrar, pena que ele não veio.